E aí, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, aqui de Goiânia. E neste canal nós compartilhamos o nosso amor pela história. Vamos às efemérias do dia 20 de janeiro? 20 de janeiro de 1567. Nessa data aconteceu uma batalha entre portugueses e franceses na região onde hoje é a Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Os franceses haviam invadido aquela região. Os franceses tinham a intenção de construir a França Antártida no Brasil. Construíram um território francês aqui na América do Sul. E os portugueses reagiram. Os portugueses, nessa época, no Brasil, eram governados por um governador geral. E havia essa invasão francesa no Brasil, querendo contrabandear o Brasil, querendo também explorar as nossas riquezas. E os franceses tentaram invadir, como por exemplo os ingleses, os holandeses, tentaram invadir e tempos depois conseguiram lá. Primeiro em Salvador, depois lá no Recife. Mas os primeiros que conseguiram, pelo menos, ficar um pouquinho no nosso território foram os franceses. Tanto portugueses como franceses, eles buscaram se aliar aos índios para ter mais força militar e derrotar o oponente. Os portugueses conseguiram vencer. Os portugueses derrotaram, no dia 20 de janeiro de 1567, os franceses. E é o dia, de acordo com a liturgia católica, que se celebra o martírio de São Sebastião. E os portugueses vão devotar muito esta vitória à intercessão de São Sebastião. Por isso que o Rio de Janeiro, que vai ser fundado alguns dias depois, dia 1º de março, o seu nome completo é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, no dia 20 de janeiro, a gente recorda essa luta entre portugueses e franceses. E os portugueses começaram, após a expulsão dos seus inimigos, a ocupar de uma forma mais efetiva o Brasil. Outra data importante também é no dia 20 de janeiro de 1890, que nós temos a oficialização do nosso hino, o hino nacional. A oficialização aconteceu meses depois da proclamação da República, e o hino nacional é um dos símbolos da nossa pátria. Foi escrito por Francisco Manuel da Silva, o hino nacional. Já no século XX, no dia 20 de janeiro de 1941, nós temos a criação do Ministério da Aeronáutica, que vai ser muito importante para tanto a segurança aérea do Brasil, tanto na questão de transporte aéreo. Então, vai ser no governo de Getúlio Vargas, na ditadura do Estado Novo. Ainda no século XX, nós temos, no dia 20 de janeiro de 1951, a inauguração da TV Tupi, mais a sua sede no Rio de Janeiro. A TV Tupi já existia em São Paulo, foi inaugurada em 1950, e os diários associados, comandados pela C. Chateaubriand, e que era dono da TV Tupi, inaugurou a sua sede no Rio de Janeiro, ali no morro da... no morro não, no cassino da Urca, ali que era a sede da TV Tupi, ali na Praia Vermelha. Inclusive, quem passar lá no Rio de Janeiro, ali em frente, onde hoje é o... é onde era, né? O... o... o museu... museu não. Ai, gente, agora eu esqueci a... o cassino da Urca, né? Que era a sede da TV Tupi. Vai ver que até hoje tem lá os letreiros, né? A TV Tupi, se não me engano, é Canal 6, né? Lá no Rio de Janeiro. E tem uma história interessante sobre a TV Tupi no Rio. Quando o jornalismo da TV Tupi fazia alguma reportagem, exigia uma urgência de ser transmitida, né? Para a população, se contratavam helicópteros, né? Que jogavam os rolos, né? Com as... as imagens feitas, né? De um determinado acontecimento, né? Na Praia Vermelha. Então, quando o helicóptero se aproximava, o pessoal já ficava a posto para pegar os rolos e levar dentro, né? Da TV Tupi para levar a informação para as pessoas, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é pelo celular mesmo. A gente já envia informações, né? E tudo mais. Outra data também interessante é o dia 20 de janeiro de 1866, né? Que é o nascimento do escritor, do jornalista Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele era jornalista do jornal Estado de São Paulo, que circula até hoje, né? Que é o Estadão. E ele cobriu para esse jornal, né? A Guerra de Canudos, né? Ele escreveu sobre a Guerra de Canudos, né? A guerra liderada pelo Antônio Conselheiro. E desses escritos, né? Surgiu o livro Os Sertões, né? Então, o Euclides da Cunha tem um papel muito importante no jornalismo, tem um papel muito importante também na literatura. E ele teve a morte trágica, né? Ele foi traído, né? A esposa dele trocou ele por outro homem. Ele foi se vingar, né? Da traição e acabou morrendo, né? E no dia 20 de janeiro de 1983, morria Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, o craque de bola, o anjo das pernas tortas. O Garrincha que jogou pelo Botafogo, o Garrincha que jogou pela Seleção Brasileira, foi bicampeão mundial pela Seleção em 1958 lá na Suécia, em 1962 no Chile. Em especial na Copa de 1962, ele teve um destaque tremendo, né? Com a contusão do Pelé, o Garrincha, ele pôde individualmente mostrar toda a sua qualidade, o seu talento, a sua ginga, o seu drible que entortava qualquer adversário, né? Inclusive, tem gente que fala assim, ah, se o Garrincha jogasse hoje, será que ele daria conta de fazer os dribles dele? Eu acho que se desse as mesmas condições para o Garrincha que se dá hoje em dia, na questão de preparação física, o Garrincha ia detonar da mesma forma. Então, essas são as efemérides, né? Algumas das efemérides que eu selecionei do dia 20 de janeiro, certinho? Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!